Olá meus amores, tudo bom? Então no vídeo de hoje nós viemos indicar 6 músicas super legais pra vocês Que nós temos certeza que vai bombar nesse carnaval São aquelas músicas que nós não tiramos da nossa playlist Nós escutamos 24 horas por dia Então vamos lá conferir quais são as suas 6 músicas E a primeira música que nós vamos falar é uma música que está bombando E eu tenho certeza que você escuta por aí pelo menos uma vez no dia É a metralhadora da Vingadora Desde quando eu escutei eu já pensei Gente, vai ser o novo lepo lepo do carnaval E essa música é muito legal E vocês sabem que nós amamos dançar, amamos pegar coreografias Então a gente já está aqui, ó Tudo no lugar que toca a gente está lá Olha, eu vou confessar que eu acho que eu nunca gostei tanto de uma música de carnaval como essa E a próxima música é de uma cantora que está sempre aqui nos nossos vídeos de músicas Que é da Anitta e chama Essa é a minha louca Quando eu estou bolada ela quer beijar na boca Percebam que a Anitta está sempre aqui Porque a cada vídeo que a gente faz de música Ela já lançou um clipe, uma música nova Assim, sabe? A próxima música nós conhecemos pelo Snapchat da Lorena Prota Que é a nova bailarina do Falsão Chama Vai Que Cola dos Filhos de Jorge E é muito boa essa música, gente Vai Que Cola da gente se amar Ah não, e a coreografia também é muito legal Calma, tem a coreografia A gente não pode esquecer da coreografia, gente Vai Que Cola da gente se amar A próxima música chama Devagarinho Mas tem só a do MC Delano E tem a do MC Delano com Parangolé Que eu acho que é assim, ó A aposta do carnaval E a coreografia dessa música Eu sei que a gente fala muito de coreografia Mas é que realmente a gente ama e sabe todas É a melhor Essa música, assim, é um funk Mas também tem uma batida, assim De axé De axé Achei funk pra dançar Gente E a próxima música é do Safadão E eu não preciso falar mais nada, né A gente nunca gostou, assim, de uma pegada Meio Wesley Safadão, sabe De uma música assim Mas, gente, Wesley Safadão Quem não gosta é muito boa Mas nós escolhemos uma aqui, ó Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão No chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão Essa música a gente escolheu Porque é uma das mais novas, assim Que a gente também aprendeu coreografia Nem vou contar que a gente aprendeu coreografia Por isso que a gente escolheu Mas tem várias dele E a última música é do Babado Novo E chama Decidinha Gente, essa música já é sucesso Ela já ganhou até prêmio E é muito boa Sério, gente Todo mundo tem que fazer a Decidinha Eu já viciei nessa música Antes do carnaval começar Imagina, assim, ó No carnaval Decidinha 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 Desse a casa Então o vídeo foi esse, meus amores Nós esperamos que vocês tenham gostado Do vídeo e das músicas Deixa aqui uma música também Que você acha que vai ser, assim, ó Bombada no carnaval Pra gente também ficar sabendo Já aprender a coreografia aqui E se você já escuta muito por aí Alguma música que nós falamos aqui Comenta aqui embaixo E se você gostou E quero que a gente faça uns vídeos De coreografia no Instagram Quem sabe, talvez Talvez, quem sabe, não sei Talvez, se vocês derem um like aqui A gente pode pensar Deixa seu like aqui embaixo pra gente Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Clicando aqui No nosso rosto E é isso Um super beijo Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau